Bom dia, Jacareí, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 24 de outubro, quinta-feira, ótimo dia para você que nos acompanha, são exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o professor e instrutor do Senar, o Gustavo Tonhasca, para conversarmos sobre a Feira do Produtor Rural. Lembrando que você pode, você deve participar do nosso jornal enviando as suas perguntas por meio das nossas redes sociais, que elas serão respondidas no segundo bloco. Gustavo, muito bom dia. Bom dia. Então, a Feira do Produtor Rural está chegando, foram meses de preparo e finalmente ela vai acontecer no sábado. Conta para a gente um pouquinho de como que ela vai ser. A feira é voltada para o produtor rural, são os produtores que não necessariamente têm uma grande escala de produção, porém, desde que sejam produtos autênticos produzidos por eles. Então, é um programa que foi um curso via Sebrae e Senar, uma parceria do Sistema EI e com o apoio, a anuência da Prefeitura Municipal de Jacareí. Quantos expositores são e como que eles, teve algum tipo de seleção? Como é que aconteceu isso? Teve um chamamento através do Sindicato Rural e depois é feita uma palestra de sensibilização com o público para ver quais seriam os interessados, porque é um programa de 270 horas que começou em março e vai ser a inauguração agora. Então, é feito todo esse critério técnico com aptidão e com vínculo da pessoa com alguma propriedade rural. Não necessariamente proprietário de terras, mas até pessoas que tenham contato com a terra, né, porque o fundamental é essa autenticidade dos produtos. São quantos expositores? Nós estamos com três estandes com 16 produtores rurais e, às vezes, tem cada estande e duplas, né. É interessante pensar, né, Gustavo, que são produtores aqui de Jacareí, então vai valorizar essa pequena produção rural aqui da nossa cidade. Sem dúvida. Inclusive, existe até um critério municipal interessante para se participar de feiras livres, que é uma feira livre, né. É uma feira, não é pior nem melhor que as feiras livres que tem, ela é uma feira diferente e existe o critério de pessoas da área de abrangência da região do Sindicato Rural e de Jacareí, né. Então, favorece uma fonte de renda, esse é o propósito do SEBRAE, SENAR e Sindicato, até da Prefeitura, que seja uma renda voltada ao município, à comunidade. Então, a feira vai acontecer no sábado, lá na Praça Raul Chaves. Praça Raul Chaves, dia 26, a inauguração, tá. Interessante que é uma segunda turma, já teve uma turma há uns três anos atrás, houve até uma parada em função do Covid e tudo mais, mas ela é ativa ainda, né. Então, é a sexta-feira e agora com uma nova turma, que vai ser inaugurada o sábado, a partir das nove horas da manhã. Às nove até meio-dia, até às três horas. E a partir de então, vai ser todos os sábados? Aí ela já foi efetiva, vai ser todos os sábados, podendo, inclusive, fazer até na sexta-feira. Nós estamos em curso ainda, né, todo um curso, é todo um treinamento, é toda uma adequação dos próprios produtores, que tem produtores que nunca foi feirante. E esse que é o propósito, né. E a partir de então, vai ser todos os sábados. Depois eu quero saber o que vocês estudaram, o que vocês aprenderam, o que vocês ensinaram no seu caso, nesse curso aí, que levou tanto tempo e vai ter algum encerramento, uma formatura ou já vai ser a própria feira? Tem uma consolidação que é feita com os produtores e familiares e alguns convidados, que é feito um encerramento, sim, no final de novembro. Muito legal. Depois eu continuo a nossa conversa aqui com o Gustavo, porque amanhã, dia 18 de outubro, a casa, amanhã não, na manhã do dia 18 de outubro, me perdoe, a Casa Viva Vida foi palco da celebração do mês do idoso, realizada pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa. O evento reuniu munícipes da terceira idade e contou com música, atividades e muita alegria. Confira mais detalhes sobre a festa na reportagem. Na manhã de 18 de outubro, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa realizou uma festa em celebração ao mês do cuidado com a pessoa idosa, na Casa Viva Vida. O evento contou com muita comida, diversas atividades, dança e música. Então, nesse mês, a gente faz todas as comemorações e conscientizações do público da terceira idade. E hoje, em Jacareí, nós estamos fazendo a festa em comemoração ao Dia do Idoso, onde a gente reúne todos os idosos, as ILPIs e todo mundo que faz parte do cuidado com esse público. Hoje é comemorando o Dia do Idoso. Ela é feita em outros lugares. Esse ano foi feito aqui na Casa Viva Vida. Nós estruturamos tudo para poder receber as pessoas com mais de 60 anos. Os frequentadores da casa, os frequentadores do CRAS, todos que são assistidos pela assistência social. Todos eles foram convidados aqui para o evento de hoje. Este ano, a festa teve como tema Feliz daquele que tem história para contar. Além de reunir munícipes da terceira idade, contou com a participação de representantes das Instituições de Longa Permanência para Idosos, as ILPIs, que destacaram a importância da conscientização sobre os cuidados com os mais velhos. O idoso é uma fase muito importante que precisa ser olhada, porque esse número vem aumentando. Então, as pessoas estão com uma demanda diferenciada e precisa realmente ser celebrado, porque é uma etapa da vida que é boa e que pode ser vivida com qualidade, com alegria, com festa. Então, eu acho que celebra toda essa fase que tem as perdas, mas que também tem descobertas, que também tem ganhos. Hoje, a gente percebe que tem de se deixar um pouco o idoso de lado. Então, eu acho que chamar a atenção nesse mês, né? Eu acho que todos os dias tem que ser o dia do idoso, o mês do idoso, né? Mas dar essa importância nesse mês, chamar a atenção para que a gente dê mais importância ao idoso, aprender mais com eles, né? Eles têm muitas histórias que a gente possa estar aprendendo com eles. Então, acho que é importantíssimo isso aí. Tem que continuar. Esse tipo de evento vem nos mostrar a importância desse público, né? Desse público para a sociedade. Mostrar o quanto eles têm de conhecimento e participação para partilhar conosco sociedade. Maria Cândido, mais conhecida como Sueli, é frequentadora da Casa Viva Vida e aprovou a festa. Ela compartilhou a importância da instituição em sua vida e como as atividades oferecidas a ajudaram a retomar a sua maior paixão. A música. Eu cheguei aqui o ano passado e eu não falava com ninguém, não conhecia ninguém. Eu só chorava, mas depois eu comecei a melhorar. Quando eu comecei a sentir melhor, eu perdi minha filha, que doeu demais e está doendo. Mas eu estou tentando reagir. Depois que eu chego aqui na Casa Viva Vida, encontro com as pessoas e eu me sinto melhor. Eu compunha também a compositora e quando eu comecei aqui eu não lembrava mais de nada, porque três AVC não é brincadeira, a idade já é bastante avançada. Mas aqui eu comecei, eu tocava seis instrumentos. Sanfona, violão, tecrado, fralta, pandeiro e agogô. Agora aos poucos eu estou voltando aos poucos. A festa reforçou o dever e o papel do poder público e das instituições como espaços de acolhimento e valorização dos idosos, promovendo a socialização e o bem-estar. Foi um momento de alegria, música e histórias, onde a experiência de vida se torna motivo de orgulho e inspiração para todos. Como no caso de Sueli, que aproveitou a ocasião para cantar uma de suas canções autorais. A oração do Menino Triste. Senhor, eu estou aqui, bem na tua presença. Eu venho lhe pedir perdão, venho lhe pedir benção. Benção pra minha casa, benção pra minha família. Porque o meu lar está todinho em desarmonia. Papai não trabalha mais, só vive no bar a beber. E mamãe revoltada então diz, eu vou abandonar você. Eles não pensam em mim, estão cada um na sua. Isso me preocupa, eu não quero ser um menino de rua. Isso aí, a festa promovida pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Muita gente, muita comida, muita diversão. E aí é um trabalho merecido aí, comemorando o Dia do Idoso. Eu continuo com o Gustavo Tonhasca, que é professor e instrutor do Senado. Gustavo, foram, estão sendo sete meses de curso. Sete meses. Qual que é a frequência? É todo dia, três vezes por semana? Por que tanto tempo? Por que vocês fazem todo esse tempo? São umas etapas de dois dias, a cada quinze dias, oito horas de aula. E onde foi feito todo um trabalho desde... É um trabalho em equipe. Então, os produtores rurais visitam todas as propriedades, para cada um ter uma ideia de como é a realidade de cada um. Aí, uma noção muito sobre as legislações de feiras livres. E um que seria um meio DNA do processo, que é um curso totalmente reconhecido de boas práticas de manipulação de alimentos. Porque é permitido esses processados. E onde tem toda aquela questão de segurança alimentar. Com produtos, tudo com identificação de etiquetas, data de validade, ingredientes. Nas legislações também entra muito... A gente é convidado o PROCON, para ver como são as leis de mercado. Produtos são obrigados a vender dentro das unidades estabelecidas, com preços. E aí, técnicas de vendas, gestão de negócio. E o que é mais envolvente no trabalho em equipe é o modo de construção dos estandes de bambu. O Senado optou por bambu por ser um material... É um recurso natural renovável. Aquele apelo ecológico. Poderia muito bem ser barracas de ferro, de alumínio, mas se propôs a questão do bambu. E nesse trabalho de bambu, eles fazem com uma supervisão. Então, são construídos todos os estandes e depois é feito sorteio. Então, isso agrega muito esse senso de equipe, essa feira trabalho unida. Então, todos esses módulos, são sete módulos, boas práticas de alimentação, visitas às propriedades, técnicas de comercialização e gestão de negócio. Então, se faz uma equipe consolidada. É interessante a gente pensar que não foi só um bando de gente que foi escolhido e está fazendo o trabalho a esmo, tudo de maneira livre. Tem toda uma legislação, tem todas as práticas de manipulação de alimentos, tem higiene adequada, tem tudo isso. Tem tudo isso e essa feira se propõe ser um modelo de gestão de negócio. Porque com toda essa questão aí de uma boa venda, bom atendimento, produtos autênticos, cada stand tem o banner de identificação do proprietário para que futuramente possa ter um contato, além da feira e tudo mais. Então, tem toda essa dinâmica que favorece esse serviço, esse atendimento de uma qualidade melhor. E quais os produtos que a gente vai ter lá? Os produtos são hortifrutis, que de maneira geral, a grande produção de hortifrutis, caseiros, não é ali o lugar que vai ter aqueles molhões de pé de alface, por exemplo, da feira livre. Então, porque não precisa ter grande escala de produção. Então, são os hortifrutis, os minimamente processados, que são as geleias, os bolos, tudo com ingrediente da roça, tipo um doce caipira. Está me dando fome agora? E também artesanato tipicamente rural, tipicamente rural com matéria-prima do campo. Palha de milho, taquara, taboa, fibra de bananeira, restos de madeiras, então são aquelas matéria-prima da roça. E muitas plantas ornamentais também. Mel. Mel. Produtos apícolas. Olha só, já, então, você já se prepare aí, porque sexta-feira começa agora, a partir das 9 horas, lá na Praça Raul Chaves. E mudando um pouco de assunto, Gustavo, a Prefeitura de Jacarei está com 240 vagas abertas para oito cursos de qualificação gratuitos na área gastronômica do programa Alimente-se Bem, em parceria com o SESI. Serão seis cursos de gastronomia e dois teóricos de culinária e nutrição, sendo 30 vagas para cada curso, realizados na unidade móvel do SESI, que está estacionada na empresa Fast Pan, localizada na rodovia Geraldo Iscavone 2006, no Jardim Califórnia. Para participar, basta ter mais de 14 anos e ser morador de Jacarei. A inscrição pode ser feita pelo link disponível no site da Prefeitura e as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. E em Jacarei, há uma iniciativa que oferece acesso gratuito a filmes, o CineClube, que é formado por um grupo que se reúne semanalmente na Sala Mário Lago. Confira os detalhes na matéria a seguir. Em 1895, o mundo conheceu o Cinematoscópio, um aparelho capaz de projetar pequenos filmes. E nesse mesmo ano, utilizando-se desta invenção, um filme foi exibido em uma sala de cinema. A chegada do trem à estação. Veja um trecho. Os irmãos Lumière são considerados os inventores deste aparelho de projeção de filmes, que é uma melhoria do Cinematoscópio, desenvolvido por Thomas Edison. E foi assim que nasceu a Sétima Arte. A Sétima Arte, ela é muito envolvente, né? Ela é a arte mais completa. Então, eu acredito que os filmes, elas têm um impacto na vida das pessoas, né? Quando tange aos problemas que ela atravessa. Eu acredito que o cinema veio também para ajudar a aprimorar o modo de visão das pessoas, né? No seu dia a dia, né? Para alguns, rotina. Para outros, luxo. O hábito de ir ao cinema não é acessível para todos. Tanto que a democratização foi tema da redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em 2019. Em Jacareí, existe uma iniciativa que vem para melhorar esse acesso, o CineClube. Desde 2007, a gente vem com as sessões do cinema na quinta, na Sala Amarilago, todas as quintas-feiras, como diz o próprio nome da sessão, né? Às 19 horas. Está aberto para o público, as sessões são totalmente gratuitas e a gente discute sobre os filmes em si, né? Que são exibidos. Para a comunidade local, o CineClube tem grande impacto. Ao final de cada exibição, além do debate sobre o filme, também há sorteio de brindes. Este pode ser um valioso momento de qualidade em família, ou com amigos. E quem participa sempre volta. Os ingressos para filmes no cinema custam para lá de 30 reais, né? Durante os fins de semana, pelo menos. E, bom, é uma maneira de pessoas de baixa renda, né? Pessoas, digamos assim, comuns, né? Cidadãos comuns conseguirem ter acesso ao cinema, a filmes, né? Para ficar sempre por dentro da programação, siga-os nas redes sociais, arroba CineClube Jacareí Oficial. E prestigie sempre que puder. Senhoras e senhores, eu apresento a vocês o CineClube Jacareí, que exibe filmes todas as quintas-feiras, às 19 horas. Venham! Isso aí, toda quinta-feira, lá na Sala Mário Lago. E eu continuo aqui com o Gustavo, que é professor e instrutor do SENAR. O SENAR. Gustavo, o que é o SENAR? SENAR. O SENAR é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O SENAR faz parte também do Sistema S, né? O famoso Sistema S. Que a gente tem o SEBRAE, tem o SESC, tem o SESI e são sete autodos. E o Sistema S é uma coisa até meio antiga, que foi feito pelo governo, deu uma forma de disponibilizar bens e serviços para o público geral. Na área industrial, SENAI, na área comercial, o SESC, na área de microempresas, o SEBRAE, e na área rural, o SENAR. O SENAR está vinculado ao Conselho Nacional da Agricultura, o CNA. E junto com o estado de São Paulo, existem SENAIs em todos os estados, né? E o SENAR de São Paulo é vinculado à FAESP, Federação da Agricultura e Pecuária do estado de São Paulo, junto com os sindicatos rurais patronais. Então oferece serviços que todos esses cursos são inclusive gratuitos, entre aspas, porque alguém paga isso. E quem paga esses cursos, quem mantém, é o próprio produtor rural, parte dos impostos é voltado ao Conselho Nacional da Agricultura que distribui aos SENAIs dos estados. Aqui em Jacareí, onde que vocês se localizam e o que que... que atividades vocês promovem? O SENAR tem convênio com os sindicatos rurais, tá? E aqui na nossa região, nós temos o sindicato rural de Jacareí. O sindicato rural de Jacareí atende, evidentemente, a região de Jacareí e as extensões de base Santo Isabel, Igaratá e Guararema, né? E Jacareí. Então, todo produtor rural que tiver interesse entrar em contato com o sindicato rural, que existe uma publicação, que são mais de 200 tipos de cursos que tem, tanto na área de promoção social e principalmente na área de formação profissional. Então, todas, são muitos os cursos, né? Desde a área animal, pecuária e até a questão da alimentação. Então, a gama é muito grande de cursos oferecidos. E o SENAR fica lá no sindicato rural? Não, o SENAR, na verdade, é estabelecido em São Paulo. O SENAR tem convênio com o sindicato rural. Tá. O sindicato rural, ele se interessa para alguns cursos e solicita o SENAR. E o SENAR autoriza. Assim que o SENAR autoriza, o sindicato rural entra em contato com os instrutores que são cadastrados no SENAR e faz a divulgação com o público de interesse. São trabalhos, assim, totalmente supervisionados, com todos os critérios de número mínimo, número máximo e todo o material didático é oferecido. Inclusive, no caso do SENAR paulista, é oferecido alimentação. E quais os cursos que têm maior demanda? Nossa, é a área de piscicultura, área de apicultura, porque existem cursos pontuais e programas. Então, cursos pontuais são de um dia, dois dias, três dias, quatro dias. E os programas são meses. Então, tem programa de bovino de leite, programa de agricultura orgânica. Então, na verdade, cada município tem um perfil. Aqui de Jacarinho, o que sai mais? A Jacarinho que sai bastante é agricultura orgânica, apicultura, Feira do Protor Rural e alguns cursos por exemplo, de orquídeas, de cultivos em gerais, de frutíferas. A gama é bastante, a quantidade. Então, vai sair coisa boa aí na Feira do Produtor Rural. Com certeza. E a maioria, muitos desses produtores rurais, diria, já são meio clientes do SENAR. Já há muito tempo, fazem cursos que vêm só ao complementar. Então, essa capacitação muitos já têm. Então, isso só auxilia. E muitos vão continuar agora, porque com essa ênfase que é dado, com esse estímulo, vamos dizer, então tem todo um aperfeiçoamento. É isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos dos vereadores aqui que aconteceu na última sessão e já vai conhecer a programação para o final de semana. A gente volta já. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto